Agora vamos ouvir esse mestre da Catira cantando com seus filhos e netos no Viola Minha Viola. Olavo Honório, João Martins e mais a Catira Brasil. Antes deles se apresentarem, eu quero perguntar para o Francisco Petrônio o que ele acha de uma moda bem tocada e bem cantada. Eu gosto muito de moda de Viola, de Catira, que foi apresentada aqui, é lógico. E foi um prazer estar aqui hoje, inclusive, porque olhando o seu Olavo, ele é a figura do meu avô. O meu avô, o seu Costavo de Cesar, italianão, que chegou da Itália, imigrante, ele me lembra muito o meu avô. Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos lá. O meu avô, o meu avô, o meu avô. O meu avô, o meu avô, o meu avô. Vou contar da minha vida, do meu tempo de pião, do meu tempo de criança, foi puxado pros irmão. E eu montava em burro bravo desses bichos redomão. No prazo de pouco tempo, eu dava de rédea no chão. Pra fazer uma montaria, era minha inclinação. Laçava mistiço arisco e fazia rolar no chão. Apertava o sorfete e o boitava quenilhão. Eu agarrava no lumbro que formava a serração. Apertava o sorfete e o sorfete e o boitava. Apertava o sorfete e a fazia rolar no chão. Convidar eu pro proveio fazenda de um capitão Aqui do nosso município onde encontrei muitos peão E eu entrei nesta mangueira junto com meus quatro irmãos E passei a boiada inteira, eu ganhei nome de campeão Aqui do nosso município onde encontrei muitos peão Aqui do nosso município onde encontrei muitos peão Eu contando desta lida não é minha intimação Pra certos peão invejoso eu já dei muita lição Nos rodeios que eu entrava não tinha separação O povo todo sabia que eu brincava com os pagãos Eu viajei com boiada pro meio deste rincão Não tinha o que me enfrentasse com os doze braça na mão Por eu ser pião de fama nunca me faltou padrão Sou filho de um brasileiro, eu sempre honrei minha nação E aí 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 E aí